Olá, estamos aqui em São Miguel Arcanjo, participando de uma feira de uvas, com pulverizadores 400 litros e 1 mil litros. Agora estamos aqui na propriedade de um produtor que utiliza nossos pulverizadores, especificamente o 400 litros. Ele está utilizando nossos pulverizadores para estar pulverizando a uva, já faz 3 anos. E ele ganhou em primeiro lugar do cacho mais grande e mais pesado do campeonato. Cerca de 3 quilos o cacho de 300. Dá uma olhada a qualidade da uva que ele está produzindo. E claro, com certeza, com uma pulverização adequada com os nossos pulverizadores. Como o Wesley já disse, estamos na parreira desse produtor que é cliente nosso há mais de 3 anos, já adquiriu várias máquinas nossas. E aqui para os senhores dar uma olhada nos cachos de uva com qualidade, que foram feitos com certeza uma excelente pulverização, combatendo todas as pragas, que o nosso equipamento é feito especificamente para isso, como o Wesley já disse. Mais uma vez, muito obrigado. Até mais.